Olá, eu sou a Bia e hoje trago-vos 5 séries brasileiras que não podem mesmo perder. Bem sabemos que as plataformas de streaming nos últimos anos, com especial relevo para a Netflix, têm apostado em produções internacionais que vão além das séries anglo-saxónicas. Podem ver aqui o nosso vídeo sobre séries nórdicas. E hoje trago-vos as séries brasileiras que têm dado o que falar e têm ganhado cada vez mais de rap. Na verdade, a gente não percebe o quanto é corajosa, até precisar ser. E a nossa primeira sugestão é Coisa Mais Linda. Esta série já tinha sido recomendada pela Rita no vídeo sobre as séries de verão, mas como é mesmo uma boa sugestão, volta a estar presente aqui nesta lista. A história decorre no final dos anos 50 e aborda questões ainda hoje atuais como o feminismo, o racismo, a violência doméstica ou a misoginia. O foco é um grupo de mulheres, com especial destaque para Malu, interpretada pela incrível Maria Casa de Val, que é abandonada pelo marido e decide dar uma volta à vida, mudando-se de São Paulo para o Rio de Janeiro. É na cidade carioca que conhece Adélia e juntas decidem abrir um clube de bossa nova. Hoje em dia ninguém acharia estranho duas mulheres abrir a um negócio, especialmente um clube noturno, mas naquela altura numa sociedade machista e misógina, que ainda hoje é, foi um grande passo. Além de Maria Casa de Val, no elenco conta-se ainda com Mel Lisboa, Fernanda Vasconcelos e Patrícia de Jesus, entre muitos outros. Coisa Mais Linda é uma série leve e bonita, com paisagens e guarda-roupas incríveis, que consegue tocar em assuntos super relevantes de forma realista, mas não dramatizá-los demasiado. Ah, e a banda sonora foi mesmo escolhida a dedo, porque consegue-nos transportar para o ambiente que as personagens estão a viver. Ai, que coisa mais linda, mais cheia de graça. Bom, cantorias à parte, Coisa Mais Linda tem duas temporadas e está disponível na Netflix. Você me quebrou as quatro regras do chefe, quebrou Uli. Só não estou aqui para seguir as regras. Também na Netflix é a nossa segunda recomendação. Ninguém está a olhando, tem uma premissa básica. Ulisses é um anjo, ou um Ângelus, de acordo com a série, que nasceu para salvar os humanos das suas peripécias diárias, tal como todos os Ângelus, antes de si. A grande diferença é que Ulisses, ou Uli, como prefere ser chamado, se predispõe a questionar o sistema de uma forma que nenhum outro anjo alguma vez ousou fazer. Obviamente que isto resulta em aventuras entre humanos e anjos super engraçadas. Tem gente que segue regra e tem gente que muda o mundo. Enquanto nos leva por uma viagem introspectiva, tem imensos momentos cómicos, o que a torna numa série super fácil de ver. E muito se deve não só ao Guião, como às interpretações de Vítor Lamoglia, Júlia Rabelo ou Danilo de Moura. Infelizmente, a série foi cancelada depois da primeira temporada e é mais uma daquelas decisões da Netflix que não dá para entender. Nosso trabalho é uma questão de vida ou mortes. Por um minuto eu me imaginei do lado de lá. 3% foi a primeira série original brasileira da Netflix e não podia deixar de estar nesta lista. A série retrata uma realidade distópica em que a humanidade se divide entre o continente, uma zona pobre e com escassez de recursos e o mar alto, onde a riqueza e a tecnologia não faltam. A única forma de chegar ao mar alto? Ser um dos 3% que consegue passar no processo. Um conjunto de rigorosas provas físicas, morais e psicológicas que selecionam os melhores candidatos para viver uma vida abundante no mar alto. Embora se note o valor de produção mais baixo em determinados aspectos, como o guarda-roupa, 3% consegue criar um mundo distópico credível e uma história e visuais cativantes, sem se esquecer de juntar elementos da cultura brasileira. No link podemos ver Bianca Comparato, Rodrigo Valente, Vanessa Oliveira, entre muitos outros que fizeram parte das 4 temporadas da série. Pois é, 3% já chegou ao fim, mas foi a pioneira dos originais brasileiros da Netflix. E antes de revelar as duas últimas recomendações, tenho uma pergunta para vos fazer. Já subscreveram o canal? E já ativaram as notificações? Ok, boa. Então um like no vídeo ou um comentário? Bora, não se esqueçam. E chegamos às duas últimas recomendações. Eu tentei tirar ele de lá para levar para o marro, só que apareceu um policial e eu... Ele é viu? Cidade Invisível é uma estreia recente na Netflix, mas que já se destaca em Portugal, ocupando o top 10 das séries mais vistas do momento. Nos 7 episódios da série, a história vai revelando o folclore brasileiro através de uma história contemporânea meio policial, mas não demasiado. Ficamos a conhecer o Sassi, a Cuca, o Tutu, uma sereia e muitos outros seres que fazem parte de uma narrativa maior. Sim, Cidade Invisível é um meio de fantasia, o que à partida pode ser um não para algumas pessoas menos fãs do género, mas garanto-vos que do ponto de vista cultural proporciona uma grande aprendizagem para quem não está de todo familiarizado com o folclore brasileiro. Além disso, as paisagens, as caracterizações, os efeitos especiais e as interpretações do Elenco estão ao nível de qualquer outra grande produção do streamer. Temos Marco Pigossi, Alessandra Negrini, Júlia Conrado, Jéssica Cores e muitos mais. E já agora, dê um saltinho aqui à entrevista com a Jéssica Cores a propósito da sua prestação na Cidade Invisível. E já que estamos a falar em Jéssica Cores, chegamos à última recomendação, Brasil Imperial, onde a atriz também é protagonista. Se o Brasil se separar, anjo seja para ti. Do que para algum desses aventureiros. Esta série histórica está disponível na Amazon Prime Video e decorre no início do século XIX. Conta a história da partida do rei do João de Portugal para o Brasil, na altura das invasões francesas, e é alimentada pela história de amor turbulenta entre Arrbita e Ana do Congo. A primeira temporada da série percorre 15 anos de história e revela as intrigas políticas que resultaram na independência do país. Brasil Imperial destaca-se pela simplicidade, como conta uma história complexa, apelando às emoções e à envolvência do espectador. Além de uma viagem ao Brasil do século XIX, é também oferecida ao espectador uma roleta russa dos vários estados emocionais, desde a ternura e da felicidade, à raiva e incompreensão. No elenco podemos ver ainda Oscar Calixto, Ricardo Soares, Nária Monteiro, Glaucio Gomes e muitos mais, que esperamos ver e rever na segunda temporada já garantida. E chegamos ao fim das recomendações neste vídeo, mas com a ressalva de que há muitas mais séries brasileiras por aí para serem vistas. Façam umas grandes maratonas e deixem nos comentários o que acharam das séries. Vemo-nos no próximo vídeo.